MD Notícias de volta, Paulo também, para falar que está em debate o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Paulo. Fundamental e importante, né, Márcia? Tem que mudar. Está avançando a tecnologia, inteligência artificial, a gente está em quadro com o GIS ainda. Isso é da minha época. Da minha também. Em setembro deste ano foi... Em setembro agora foi publicado um decreto-lei convocando extraordinariamente a Conferência Nacional de Educação, que depois de reuniões regionais que estão sendo realizadas, acontecerá a Conferência Geral de 28 a 30 de janeiro, isso lá em Brasília, para então elaborar o Plano Nacional de Educação, garantindo desta forma a educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Está lá marcado. Nada mais adequado, nada mais urgente. Até porque dados confirmam a necessidade de mudanças devido, inclusive, a uma... Aí preocupa. A uma regressão no desempenho dos alunos entre o sexto e o nono ano do ensino fundamental nas escolas públicas. Se o português é um problema, a matemática é um desastre. Em formações do INEP, em 2021, só 15% dos alunos do nono ano do fundamental tinham conhecimento básico para continuar os estudos. Isso significa que 85% estavam em nível de insuficiência. É delicado, é grave. O que as escolas estão formando por aí? Onde está a raiz do problema para superar isso? A implementação de um plano que avance nessas mazelas, com estratégias, diretrizes e metas para a próxima década, passou a ser um desafio importante. Mas há suspeitas quanto ao direcionamento desses debates sobre a situação educacional. Você manda seu filho para a escola para que ele aprenda, é claro, e não regrida. Ocorre que as primeiras etapas de discussões, com base em documentos, documentos oficiais do Ministério da Educação, colocam em pauta a contraposição a políticas ultraconservadoras, a desmilitarização das escolas, fim do homeschool, além de políticas antirracistas, anti-LGBT+. Temas que merecem, claro que merecem debate, mas não imposições. Há um visível direcionamento que acaba contaminando todo um trabalho que deveria se concentrar em métodos e produtividade nas salas de aula, em tempos de inteligência artificial e avanços de uma tecnologia interativa. Mas o foco, de repente, é a doutrinação, que começa a aparecer, se vocês observarem, em vários segmentos. Resolve aqui, ajeita aqui, arruma lá. Seria interessante os deputados e senadores prestarem mais atenção nessa evolução do plano de educação para os próximos dez anos, que vai ser finalizado exatamente no período de recesso parlamentar.